Te conheci criança, quando você morava na aldeia Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés Sempre despenteada, saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira, na colheita do café Te encontro agora, completamente diferente Tão bonita e atraente, um encanto de mulher Queria tanto ser, o seu primeiro namorado Seu marido apaixonado, cheio de amor e fé Menina da aldeia, ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava a sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália de amarra Ficou moderna agora Lindas curvas na cintura Lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no andar O tempo transformou Aquela menina feia Num corpinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser, o seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia, ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava a sacola Só pra ver você chorar Menina da aldeia, ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava a sacola Só pra ver você chorar Entre a outra e você Eu prefiro a outra Você só me faz sofrer Agindo como louca Enquanto você me xinga E me deixa sozinho E me deixa sozinho A outra me deseja Me morde Me beija Me dá carinho Fique aí com suas brigas Eu vou ficar com ela Ainda hoje Estarei Nos braços E com suas brigas Eu vou ficar com ela Eu vou ficar com ela Vou voltar pros braços Eu vou ficar com ela 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 E você vai ver, e você vai ver Você não pensou no mal que me fez Só espero um dia chegar minha vez Você vai sentir a falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho, você não vai ficar Vai sentir saudade, vai querer voltar Mas juro por Deus, não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Sem o meu carinho, você não vai ficar Vai sentir saudade, vai querer voltar Mas juro por Deus, não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Se inscreva no canal Por que você finge que não me percebe Quando passo lá por sua rua Você corre e se esconde de mim Por que você não enfrenta a verdade Pois quem teme a realidade Joga fora as chances que tem Você é o sonho que eu tenho na vida O caminho dos meus descaminhos A esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem até ao meio do caminho Eu irei e te encontro a você Você tem que vir encostar no meu peito Pra entender que não há preconceito Entre um homem e sua mulher Então Nossas vidas serão como antes Sem distância pra sentir saudade Te darei todo amor que quiser Você é o sonho que eu tenho na vida O caminho dos meus descaminhos A esperança que eu nunca perdi A esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem até ao meio do caminho Vem até ao meio do caminho Eu irei e te encontro a você Você é o sonho que eu nunca perdi Você é o sonho que eu tenho na vida O caminho dos meus descaminhos A esperança que eu nunca perdi A esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem até ao meio do caminho Vem até ao meio do caminho Eu irei e te encontro a você 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 Onde todo dia no portão Eu venho de esperar Não é a sua casa Eu já sei que o seu quarto Fica lá no fundo E se você pudesse Fugia desse mundo E nunca mais voltava Eu já sei que esse garoto Que você leva pra brincar E que todo dia na escola E que todo dia na escola Você vai buscar Não é o seu irmão Ele é filho dessa gente importante E às vezes também é seu por um instante Apenas dentro do seu coração Deixe essa vergonha Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Eu já sei por que você não me convida pra entrar E se falo nessas coisas E se falo nessas coisas Você procura disfarçar Fingindo não me entender Eu já sei por que você não me apresenta aos seus pais Eu entendo a razão de tudo isso que você faz É medo de me perder É medo de me perder Eu já sei que na verdade Nada disso você quis Você simplesmente Pensou em ser feliz Aí não quis dizer Mas você de uma coisa pode ter certeza O amor que você tem por mim É a maior riqueza Que eu preciso ter Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Quem eu amo vive tão distante Talvez já nem mais pensa em mim Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Será que ela está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem As lágrimas correm meu rosto Num pranto de saudade e dor Meu Deus Meu Deus se eu tivesse ao menos Notícia do meu grande amor Será que ela está sozinha Será que ela está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Quisera que ela soubesse Da mágoa Da mágoa Da mágoa tristeza e paixão Que está morando Que está morando Que está morando agora Dentro do meu coração Será que ela está sozinha Será que ela está sozinha Será que ela está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo E se eu estou morrendo Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela É minha modelo e a rua de casa é sua passarela Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela É minha modelo e a rua de casa é sua passarela Quem passa de carro esquece o farol e buzina pra ela Jeitinho de atriz, corpinho de miss que enlouquece a galera É uma loucura, cinturinha fina na saia amarela Até a mulherada fica admirada olhando pra ela Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela Lá vem ela, é minha modelo e a rua de casa é sua passarela Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela É minha modelo e a rua de casa é sua passarela Meu amigo Nil, tô sabendo que essa mulher mora na sua rua Então mostra essa mulher pra nós no jogo Rafael e Cristiano, tá quase na hora dela passar, hein Oi? É ela Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela É minha modelo e a rua de casa é sua passarela Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela É minha modelo e a rua de casa é sua passarela Quem passa de carro esquece o farol e buzina pra ela Jeitinho de atriz, corpinho de miss que enlouquece a galera É uma loucura, cinturinha fina na saia amarela Até a mulherada fica admirada olhando pra ela Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela Lá vem ela, é minha modelo e a rua de casa é sua passarela Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela É minha modelo e a rua de casa é sua passarela Ela tá me dando bola, mano velho É, só que ela passou sorrindo, foi pra mim, rapaziada Ela gostou, foi de mim, foi mil É, mas ela mora aqui na minha rua Construí a minha casa Meu sonho realizei, estei tudo que podia, eu não economizei Depois da casa arrumada, veja que situação Não tinha móveis nenhum, eu tava dormindo no chão Fui numa loja de móveis que tem aqui no meu bairro A vendedora da loja aprovou meu crediário Facilitou minha vida, eu vou comprar no cartão Tudo em doze vezes, em toda decoração No jogo de sala ela me deu doze vezes Doze vezes no quarto e na cozinha vai me dar Doze vezes em tudo, só pra facilitar É um amor de vendedor, ela só quer me ajudar No jogo de sala ela me deu doze vezes Doze vezes no quarto e na cozinha vai me dar Doze vezes em tudo, só pra facilitar É um amor de vendedor, ela só quer me ajudar Construí a minha casa, meu sonho realizei Gastei tudo que podia, eu não economizei Depois da casa arrumada, veja que situação Não tinha móveis nenhum, eu tava dormindo no chão Fui numa loja de móveis que tem aqui no meu bairro A vendedora da loja aprovou meu crediário Facilitou minha vida, eu vou comprar no cartão Tudo em doze vezes, em toda decoração No jogo de sala ela me deu doze vezes Doze vezes no quarto e na cozinha vai me dar Doze vezes em tudo, só pra facilitar É um amor de vendedor, ela só quer me ajudar No jogo de sala ela me deu doze vezes Doze vezes no quarto e na cozinha vai me dar Doze vezes em tudo, só pra facilitar É um amor de vendedor, ela só quer me ajudar No jogo de sala ela me deu doze vezes Doze vezes no quarto e na cozinha vai me dar Doze vezes em tudo, só pra facilitar É um amor de vendedor, ela só quer me ajudar No jogo de sala ela me deu doze vezes Doze vezes no quarto e na cozinha vai me dar Doze vezes em tudo, só pra facilitar É um amor de vendedor, ela só quer me ajudar É um amor de vendedor, ela só quer me ajudar Hoje eu estive pensando No que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes E até brinquei com o amor E já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Eu sempre busco em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito Poder então se afastar Mas quando acordo a tristeza Volta comigo a morar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Vivendo sem teus carinhos Sem o teu olhar A minha estrada sem flores Na solidão dos meus dias A vida sem alegria A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite Chega pra mim a chorar Eu sem você não existo Eu vou gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Ela me pegou e não desgruda mais Ninguém sabe fazer do jeito que ela faz É maravilhosa, ela é demais Sabe que é gostosa e eu tô querendo mais Ela sai dançando e até o DJ Tá louco por ela, pensa que eu não sei Pode até olhar que eu não tô nem aí Ela é só minha, não adianta insistir Eu sou o seu amor Ela é minha paixão Eu sei que sou o cara Dono do seu coração Pode até olhar Que eu não tô nem aí Ela é só minha, não adianta insistir Eu sou o seu amor Ela é minha paixão Eu sei que sou o cara Dono do seu coração Ela me pegou e não desgruda mais Ninguém sabe fazer do jeito que ela faz É maravilhosa É maravilhosa, ela é demais Sabe que é gostosa e eu tô querendo mais Ela sai dançando e até o DJ Tá louco por ela, pensa que eu não sei Pode até olhar que eu não tô nem aí Ela é só minha, não adianta insistir Eu sou o seu amor Ela é minha paixão Eu sei que sou o cara Dono do seu coração Pode até olhar Que eu não tô nem aí Ela é só minha, não adianta insistir Eu sou o seu amor Ela é minha paixão Eu sei que sou o cara Dono do seu coração Eu sou o seu amor Ela é minha paixão Eu sei que sou o cara Dono do seu coração Quase uma semana Tô puxando fila Chegou minha vez Eu vou carregar Se a nota sair Eu vou botar pressão Quero ver a dona Do meu coração Seus lindos cabelos É o encantamento Te vejo sorrindo No meu pensamento Vou pisar bem fundo Vou rodar legal Vou ver meu amor Que está em Blumenau Sou o caminho negro E vivo na estrada Sorrindo e cantando Vou cortando o chão Sonhando acordado Com a mulher amada E dando carona Para a solidão Com o rádio ligado Vou pensando nela A saudade é fera Dura de vencer Com muito cuidado Solto na banguela Paixão acelera Mas não anoiteceu A saudade dela Passa dos noventa Paz e arrebenta O meu coração Meu peito transporta Uma carga pesada São mil toneladas De amor e paixão Em nome do Pai Faço o sinal da cruz Peço pra Jesus Sempre me amparar Aciona a buzina Aos meus companheiros Irmãos da estrada Amigos guerreiros Devagar e sempre Fé em Deus e Pai Não seja imprudente Se o sono tá vindo Bota o pé no freio Estacione e pare Não faça chorar Quem te espera sorrindo Nunca ultrapassa A marca dos oitenta Respeitando sempre As leis do meu país Chuva, acerração Calor e cansaço Mesmo assim Sou um caminhoneiro feliz Abraça o volante Veja a imagem dela Tenho dois amores Que não abro mão Vou tocando em frente Muito apaixonado Sou louco por ela Amo o caminhão A saudade dela Passa dos noventa Quase arrebenta O meu coração Meu peito transporta Uma carga pesada São mil toneladas De amor e paixão A saudade dela Passa dos noventa Quase arrebenta O meu coração Meu peito transporta Uma carga pesada São mil toneladas De amor e paixão Mantan Tempo Estar Amo o caminìão Safe Все noventa o mar can